Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e olha, a Copa do Mundo já está chegando mesmo, agora é de verdade. Hoje, nesta quarta-feira, foram anunciados os integrantes da nossa seleção. As obras aqui na capital estão em ritmo acelerado, não sabe se todas vão chegar ao seu término, mas estão em ritmo acelerado. E nesta semana foi iniciado o cadastramento dos automóveis dos moradores próximos ao estádio Beira Rio. Esse é um assunto que nós vamos tratar hoje, vamos também falar de demanda de empregos, vamos falar também de um seminário que vai tratar da segurança dos moradores de rua aqui em Porto Alegre. Todas as atrações já foram passadas a vocês, vamos começar então conversando com o coordenador de trânsito da Zona Sul da IPTC, o Rodrigo Baum. Boa noite, seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Hoje vamos falar de diversos assuntos da Copa, vocês devem estar muito preparados para a Copa, acredito. Exatamente, estamos trabalhando para isso. Rodrigo, como é que está funcionando já esse credenciamento das pessoas que moram próximas ao Beira Rio? O que, quem tem que se credenciar? É muito importante que as pessoas procurem realmente saber quem pode se cadastrar, porque só o cadastramento está restrito a pessoas que trabalham na região de segurança, moradores, e quem vai exercer algum serviço naquele local. A área que abrange essa área de segurança está do viaduto Pinheiro Borda até o viaduto Dom Pedro, ali na José de Alencar. Então, da José de Alencar, toda a Padre Cacique ali, e as ruas que cruzam. Isso seria mais ou menos isso. Exatamente, aquelas ruas que vão até Silveiro, citando Miguel Couto, Otávio Dutra, Barão do Cerro Largo. Está aparecendo o mapa ali, a própria José de Alencar nesse trecho? Sim, certo, exatamente. A José de Alencar, ela não faz parte do cadastramento, mas ela vai ter restrição de estacionamentos durante o jogo. Sim, porque tem um hospital ali também. Exatamente, liberando, vai ficar liberada a José de Alencar de estacionamento para propiciar que tanto o transporte público consiga chegar ali, quanto o pessoal que precisa de chegar ao hospital vai poder passar ali, tranquilo, pela ajuda da Alencar. Então, na verdade, esse cadastramento é para moradores do entorno do estádio Beira Rio, e ele só vai funcionar, essa parte que tu falasse, que vai ser fechada, é somente nos dias de jogos? Nos dias de jogos, seis horas antes dos jogos, é importante que se diga, seis horas antes dos jogos, até duas horas após os jogos. Então, por exemplo, dia 15 de junho, um domingo, que vai ser o primeiro jogo aqui, é um domingo, começa às 16 horas o jogo. Então, a partir das 11 da manhã, não, a partir das 10 da manhã... A partir das 10 da manhã, sim, já fica bloqueado. O que nos chama mais atenção, falando-se em Zona Sul, é a questão dos jogos às 13 horas, que são no meio de semana. Seis horas antes, sete horas da manhã, a gente inicia os bloqueios. Porque nos dias, ó, 18 e 25 de junho, que são quartas-feiras, os jogos vão ser a uma da tarde, então esse bloqueio vai ser das sete da manhã. Exatamente. Morador não tem problema, ele vai estar cadastrado, a placa do carro dele está ali, ele vai poder sair de casa, voltar para casa, até quem trabalha, né, Nuno? Exatamente, quem trabalha e se cadastrou vai estar ali identificado e vai poder acessar essa área, né, subindo ali pela Pinheiro Borda, vai chegar nos bloqueios e vai apresentar essa autorização para passar e chegar até a sua residência e chegar ao seu trabalho. Importante se alientar que mesmo cadastrada, as pessoas têm que ter um espaço para deixar o veículo em garagens, não pode o veículo ficar na Avenida Padre Cacique, tampouco nessas vias citadas como área de segurança. Então quem trabalha, quem trabalha por ali, a gente até estava falando, né, antes, quem trabalha naquelas concessionárias, quem trabalha por ali, não vão, não tem como deixar o veículo na rua, tem que ter um estacionamento. Exatamente, além de se cadastrar, tem que ter a noção que vai deixar esse carro dentro de algum lugar. E o que acontece? Vai ser guinchado? Possível, a gente espera que as pessoas colaborem e não precisamos chegar nessa situação de remover. E eu acredito que se tratando de um evento tão esperado, o pessoal vai colaborar. Rodrigo, como é que faz para cadastrar? O pessoal entra no site, no site da Prefeitura, www.portoalegre.rs.gov.br barra vizinho da Copa. E ali vai estar todas as informações, né, como se faz o cadastro, o pessoal vai estar todas as informações, quais as vias, né, que precisam e necessitam de cadastro. Tá, e quem mora na... ó, está aparecendo aí, ó, até o site da Prefeitura e o link aí, o vizinho da Copa para se credenciar. Pode credenciar mais de um carro? Pode, pode credenciar mais de um carro. Desde que tenha lugar para guardar? Desde que tenha acomodação para esses veículos, não tem problema. Tá certo. Quem mora na Zona Sul, o que vai acontecer? Como vai poder transitar nesta área? Quem mora na Zona Sul, é importante a gente se alentar sempre nos eventos, que utilize o transporte coletivo. O transporte coletivo vai estar em funcionamento, alguns vão ter desvios já pré-programados, né. É importante utilizar, deixar o automóvel em casa, se programar e sair cedo, principalmente nos jogos às 7 horas, quando os jogos às 13 horas... Dias de 18 e 25 de junho, então. Em que é meio de semana, então, as pessoas programadas vão ter que acordar cedo para chegar nos seus pontos, né, com maior qualidade de desvotamento. Mas vai ter alguma orientação, por exemplo, quem sai da Zona Sul e precisa chegar ao centro, vai ter desvios de trânsito? Todos. Adiante, aonde vão ser esses desvios, Rodrigo? Certo, começa, para a Zona Sul, começam-se as informações, por exemplo, na Guaíba, na Avenida Guaíba, com o Diário de Notícias. Venceslau, Escobar, lá com a Diária de Notícias já começam as informações. Quem vem pela Cavalhada, lá na Santa Flora, no Noai, tudo vai estar, todas as informações vão estar ali, vai estar agentes prestando todos os esclarecimentos necessários. Mas será que vira, assim, ou pela Cavalhada, Teresópolis, ou então pela Avenida Tronco terá alguma... Isso, o melhor eixo, o melhor eixo de deslocamento da Zona Sul para esses dias de jogos será, sem dúvida nenhuma, Cavalhada, Noai e Teresópolis. Mas, claro, todo mundo vindo para aquele lugar no trânsito vai andar devagar, né? E aí, por isso, a gente coloca que o melhor deslocamento ainda é o transporte coletivo. Certo. Quantos cadastros vocês já fizeram? Já constam 830 cadastros já até o presente momento. A expectativa de você ser o quê? Olha, a nossa expectativa é que atendamos todos aqueles que necessitem chegar ali naquela área e exercer sua função, seu trabalho, ou chegar à sua residência. E o cadastro só é feito pela internet? Só pela internet. Não tem outra maneira de fazer? Até o momento, é assim que está se desenvolvendo. Vocês esperam que tenha um número muito grande? Estou perguntando de novo, mas... É, acredito que tenha, sim, um número elevado, né? Uma área bem residencial. Mesmo que não vão, não façam a utilização dessa licença, né? Que procurem nos dias de jogos outros caminhos, mas que pelo menos se precavenham em tempo, né? Para não chegar na hora e ficar sem. São cinco dias, né? Dois domingos, duas quartas-feiras e uma segunda-feira, no caso de oitavas de final. Exatamente. Na oitava de final, jogo às 17 horas. E aí muda um pouco o foco. Aquele pessoal que foi de manhã para a área central trabalhar, ele vai ter que voltar. E, novamente, a gente cita eixos como o Teresópolis e Nonoay como o principal eixo, mas não descarta também a Avenida Tronco. A Avenida Tronco também pode ser um local de deslocamento para a Zona Sul. Só para encerrar, aí uma coisa para se enfatizar. Quem mora na Zona Sul e tem que trabalhar para esse deslocamento, então, vai ter toda a orientação. Mas como é que vocês vão fazer essa orientação para que as pessoas usem o veículo coletivo, o ônibus, no caso das lotações? As notações, elas já estão ocorrendo, né? E a sinalização na viária, ela vai colaborar para esse deslocamento para que as pessoas tenham a informação necessária de sair, né? De não sair em cima dos horários, não sair atrasado, por exemplo, para um compromisso e acabar perdendo ele. Tem que se programar. Rodrigo Baum, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações e até uma próxima. Obrigado à disposição. E a Copa do Mundo também vai movimentar, é claro, vai movimentar e muito a economia, o que se espera. E ainda há chances também para quem tem interesse de buscar um trabalho temporário neste período. Quem vai nos trazer essas informações é a Mariana Bayerle. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Lena. Tudo bem? Exatamente. Aqui no Brasil são esperados mais de 3 milhões e 600 mil turistas. Ou seja, muita gente aqui no país circulando, oportunidade para negócios e também para a economia, para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, não pode perder a chance. Só que no Estado já estão abertas cerca de 1.500 vagas de trabalhos temporários. As principais vagas, as principais ofertas são na área da alimentação, vagas como garçons, auxiliares de cozinha, atendimento, atendimento em diversos setores, o setor de serviços, em lojas, supermercado, prestação de serviços, o setor de transportes também vai precisar de novos trabalhadores. São oportunidades a princípio temporárias, mas que as pessoas têm que aproveitar e às vezes é uma oportunidade de retorno para o mercado de trabalho para quem está fora. Para quem não tem experiência ainda nessas áreas, muitas empresas estão exigindo apenas a qualificação em vagas, em funções específicas. Ou seja, não é necessário ter uma experiência prévia, o que dá aí a possibilidade para quem está fora do mercado há mais tempo, para quem está buscando um primeiro emprego também é um bom momento para se ingressar no mercado de trabalho, ou seja, as oportunidades vão ser grandes e amplas. O que as empresas salientam é que ainda falta qualificação. Existe muita mão de obra, muitos trabalhadores buscando oportunidades, mas falta qualificação específica. Então, muitas entidades, inclusive o governo, estão oferecendo cursos preparatórios e de capacitação nesses serviços, na alimentação, restaurantes e diversas funções. Então, para quem tiver interesse, seja em vagas de emprego temporárias ou em fazer algum curso e se preparar para esse momento, pode entrar em contato com a agência do Cine, aqui em Porto Alegre. O endereço é na Avenida Sepulveda, próximo ali é a Avenida Mauá. E lá você busca mais informações e mais detalhes. O Sindicato Sindipo, o Sindicato da Gastronomia e da Hotelaria, também está com bastante oportunidades nessas áreas e oferece também cursos de capacitação. Então, fica aí uma boa dica para os nossos espectadores não perderem essa oportunidade com a Copa do Mundo. Claro, assim que começa, né? Porque muita gente pode começar no mercado de trabalho assim. Mário, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre um seminário que vai discutir a situação dos moradores de rua.